Boa tarde, eu vi aqui uma publicação falando assim, amanhã é feriado, aí eu fiquei super feliz, só que eu lembrei que eu tô em casa todos os dias. Eu não sei nem mais quais são os dias que são feriados, eu vi aqui no computador. Nem sei quais são os feriados, porque antes eu sabia de tudo, né, porque eu ficava torcendo pra ter um feriado. Hoje em dia, eu não sei de nada, não sei nem que dia é hoje pra falar a verdade, eu acho que eu sei que hoje é dia 15 porque... Ai, qual que eu vou doar hoje? Você? Ou você? Qual? É o Zimão? É o Zimão da mamãe. Que lindo, que lindos. Ai, muito pesado. Cheguei da academia e olha o que chegou aqui pra mim, o press kit da festa do Iscarião, o Close Party. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essas festas do Iscarião são sempre uma doideira. Eu tenho, às vezes, até medível. É a bagaceira pura. Mas é aquela bagaceira boa demais. Eu só fui em uma festa que deu pra ir, as outras eu não consegui ir. Mas nessa eu vou com certeza. É uma briga um pouco curiosa. Olha que lindo. Close Party Party. Olha. Olha. Com o meu nome, que chique. Alô, Lilian. O dia do orgulho LGBTQIA+, está chegando. E é claro que eu não podia deixar de passar em branco. Pelo contrário, vamos colorir e comemorar em grande estilo na nossa próxima Close Party que vem com o tema Pride. Gente, eu e o Iscarião te convido para uma festa incrível. Com tudo que a gente tem direito para celebrar o amor do jeito que deve ser. Prepare o seu look Raybon. Ui. Para curtirmos juntinhos nos dias 18 de junho. Que isso, véi. Até uma maquiagem. Que legal. Hum, doce. Deixa eu ver se isso aqui não tem cachaça. Porque o Iscarião coloca... Ah, tem cachaça. Porque o Iscarião coloca cachaça em tudo. Ai, amei. Ele manda isso aqui porque ele não sabe a bagaceira que é eu me maquiando, né? Agora eu vou te contar mesmo, viu? A pessoa sai lá da sala. Para vir roncar na minha cabeça. Tira de cantinho para eu vir roncar. Tá dando problema? E ainda, dorme de olho aberto para me assustar. Fecha o olho para dormir. Fecha. Fecha o olho para dormir, pelo amor de Deus. Já não baixa os pesadelos que eu tenho à noite. Acordou, mamãe. Te tá roncando na cabeça da mamãe. E agora? Ei, meu amor. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.